E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, sexto dia da nossa viagem aqui no Nordeste Pra vocês que não entenderam nos vlogs anteriores, eu vou explicar pra vocês o nosso mapa A gente veio pra João Pessoa dia 5, que foi numa sexta-feira Aí a gente ficou aqui até sábado Domingo de manhã a gente foi pra Pernambuco, na cidade de Altinho Conhecer a família da minha madrasta Na segunda-feira, à tardezinha, umas 5 horas A gente foi pra Porto de Galinhas Aí a gente voltou ontem Agora a gente tá aqui em João Pessoa de novo, onde a gente tava na sexta e no sábado E agora a gente tá indo pra uma praia nova que se chama Bessin Que a gente vai conhecer Eu vou mostrar pra vocês, então bora lá E a gente tá indo conhecer a praia do Bessin Bessin, não sei se é o nome Mas enfim, a gente tá indo conhecer uma praia nova Agora eu vou pular minha blusa, minha roupa Porque gente, nesse condomínio não pode ficar zanzando pelo prédio sem camisa Você acredita? É muita frescura, não é que... Agora as mulheres, pode que as mulheres é gostosas Tem os peitos e eles deixam esses velhos safados da bosta Que ódio O maior calor de 34 graus Eu ia ficar saindo de roupa, dá licença Simplesmente eu cheguei aqui na sexta-feira A gente foi pra praia E o cara Ai, será que você poderia colocar uma roupa? Aí eu fiquei me perguntando por quê, né? Ai, porque não pode ficar andando pelo condomínio sem camisa Eu fiquei tipo, ah, chupa a minha É muita frescura, dá licença Mas enfim, bora pra praia Vamos lá Mas ele vai ficar andando pela hora Vai ficar andando pela hora A hora da hora Cadê a da Laura? Oh, cachorro! Cadê a tata da raiz? Cadê? 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 agora a gente tá indo embora da praia agora é 48 a gente tá indo embora pra praia da praia e é isso aí legal porém muitas algas e muitas bolachas do mar eu tenho agonia e na outra praia tem muita água viva ou seja eu achei massa eu gostei bastante da praia também quando a gente vai entrar tem muitas algas e muitos buracos assim tipo assim ó mas tirando isso é muito gostoso e o nome dessa praia é praia do peça beijo praia do beijo a gente tá aqui comendo para de letar maldita acabamos de comer aqui galera e é isso aí agora a gente vai voltar pra casa é nóis tô cheio